E é isso aí galera, Vaquerama, chegando aqui no Aras Pinheiro, e na Sotave, estou aqui com a equipe já passando o capim aqui, nosso vizinho das bairros aqui, Paulo, conhecido como Paulo da Porca, um dos mais antigos aqui, e aí Paulo, tudo na paz, bom dia, bom dia, bom dia seus, bom dia, aqui os trabalhadores, já passando o capim aqui da tropa, Bruninho, é o novo funcionário do Aras, aí está certo, e aí Paulo, tudo na paz Paulo, como é que está a tropa, ô Paulo, que capim é esse Paulo, o capim aqui é o mineirão, capim mineirão, nem verdinho, nem muito maduro, aí está no ponto né Paulo, está tudo na paz né Paulo, graças a Deus, e hoje, a vida é essa? A vida é essa, compadre velho Aqui ó gente, o capim aqui, já passado na forrageira A tropa E é isso aí Paulo é, Paulo é um dos mais antigos aqui da Vila Sotave Os criadores mais antigos Sabe muita história esse homem aqui da Vila Sotave, da Vaquerama, de cavalo bom que saiu daqui Hein Paulo? É isso aí Marcar um dia para a gente fazer uma entrevista com o Paulo Lá no rancho dele A gente sentar E fazer uma entrevista boa com ele Olha, é isso aí Aqui é o terror do gado Fieiro Mora E aí Fieiro Fique na paz Tranquilo Deu um bonde aí para a Vaquerama Deu um bonde aí para a Vaquerama Diga um bonde aí para a Vaquerama Tchau Olha a camisa do homem Patrocínio do homem para Poxa Pichilau Ganhou muito prêmio Pode deixar assim Ali é o covarde Ali é o covarde O Felipe Mora Já está falando ali de meter o dedo no canal E aí Vaquerama Hoje tivemos a felicidade Está de volta aqui Nosso vaqueiro doco Passou um tempo afastado do gado Passou um tempo afastado Passou um tempo afastado da vida do gado Toma o nome daquele lá do 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 que dizia assim Duas bolinhas Eu não sei porquê Porque foi do que É samba Hein do que foi do que passou um tempo afastado do gado Está trabalhando demais na correria Está trabalhando demais Não foi usado não Foi nada Não foi usado na revista não E esse patrocínio aí Rain que é Virgem Maria Da liga Cuidou a festa do sertão Pegamos o carro Toma Peguei o bolso mais valente do sertão Sim Cheguei na festa Escutei logo um boato Comi cuidado Quando for entrar no mato E o mochigano é ligeiro Igual um gato Pra pegar ele Tem que ter reto Perto de tudo Eita o homem é bruto Viu? Ô Josia promete E aí vaqueirama Vamos aqui dar um campo Que a pista está alagada A pista ainda não tem um sistema de drenagem E vamos aqui dar um campo E dou qual a importância do campo Para o animal Para o vaqueiro Assim dentro do seu ponto de vista Diga aí para os aprendizes aí Os iniciantes A importância Meu irmão É bom sempre para tirar o estresse Se o animal está dentro da pista Ele pode estar Estressado E você Não está sabendo lidar com o animal Então vai para a rua Para dar um campo Isso é bom Não é fácil A importância é assim de mexer Para paladear É bom, né? Para recuar A vida muda o cavalo Passada das mãos Barrar As barradas boas Certas Não adianta se são as barradas Correta Tem que paladear um pouco Aqui está Está o Elielson Esse é o esteiro oficial Do Aras Esse aqui é o esteiro oficial Do Aras Elielson Elielson Qual foi teu principal prêmio Que tu ganhou aí? Teu principal prêmio aqui Bate a esteira Esse aí Trou um monte Um monte Não é aquele principal Para você Que marcou Liga aí Na CQM Na CQM Cara em tudo colocação Quem foi o vaqueiro? De coragem Está certo E quanto foi a premiação? Vem Vou contar Graças a Deus Cuida Chega E aqui é o nosso vaqueiro Elton Silva Elton Geronim Arrumar Arrumar Aqui tem Aqui tem ciência Em domo Em rédea Aqui tem Tem prêmio também Vem Elton Silva Tem os aí Pedidos Vem Qual foi teu principal prêmio? Eu cuido lá em cachoeirinha Aqui no mesmo lugar No mesmo lugar? Qual animal? Qual cavalo? Ela morreu já Eu faleci Era valendo O Elton Mas rachou Ou tirou só? E aí só Sozinho Graças a Deus É isso aí Vamos Joninha Joninha está Está na área Joninha Aqui está o Elton Silva Elton Silva Vaqueirama do gato Olha aí Estamos juntos nesse lugar Hein, Doco? Chega aí Chega aí, Doco Chega aí, Doco Decidou que é covarde Vamos fazer uma entrevista aqui? E aí, Doco Em relação ao prêmio Qual foi seu principal prêmio? Prêmio? O que você tem em mente agora? Tem vários Tem vários Aquele que foi o principal Que marcou? O principal foi no ano de Dois mil Eu e o Elton Silva Batei em esteira Para mim lado a lado Lá no Ombro a ombro No Petrolina Petrolina O Geraldo Estrela Eu e o Elton Silva Ficou em segundo Lá Ele rachou Com o Thiago De Api Em segundo lugar E quem levou O primeiro lá Foi Amigo Alex Alex Falecido? Falecido Porra, Renato Aí eu rachei Com o Thiago De Api Eu lá Eu e o Elton Silva Rachamos Ele me chamou Para rachar E eu rachei Só que Nunca Sim Sim E aí eu rachar Com o rapaz Daquele Você racha E tá doido E hoje você racha Hoje você racha Rapaz E hoje não Se tu é bem montado É bem montado Mesmo Não tem esse negócio não E rachar Racha E a humildade Não mais não racha Eu tô bem Na partida Se tu tá bem na partida O treinador vai te tirar Tu metendo um gol Putai doido É Tem 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 suas lógicas Eu tô sem chuteiro É Calma, Júnior Ó, e da galinha Manda um recatado Da galinha Da galinha Pois é Faz dois meses Que tu abandonou A vida do gado E Pinheiro Não tá gostando muito Sabe o que ele me falou ali Ele disse a mim Eu tava pegando Essa égua aqui Se liga nesse É o meu irmão Ele disse a mim Deu que você viu da galinha Eu digo Eu vi só pelo zap Ele postou a foto Do animal dele lá E conversei com ele Dois de manhã Aí ele disse Diga ele que apareça Que ele é meu menino também Açoitei vocês tudinho Ele disse que agora é empresário Ele tá vendendo ração, né? Empreendedor Ele disse que agora é empreendedor Deixa eu te levar Graças a Deus Graças a Deus que ele Agora conseguiu A minha casa de ração dele Agora é empreendedor Faz de alimento Que esse pangaré É da lagoa aí É pô, né? O mostrado da pangaré é pô Eita pô É isso aí galera Hoje o dia promessa Alton Silva Opa Bom dia senhor Tudo bom? Ah não É o pessoal ribeirinho Sim Mora por aqui Tá na Amazônia? Na Amazônia É água demais Graças a Deus Aqui eu não vou deixar de sua água Não vou faltar tudo Agora água não Ainda bem que tem uma estiada Ô Não dá água não Agora só tem que cuidar De sucuri e jataré Olha até esse cavaleiro Vai correr quando? Quarta-feira Quarta-feira Se Deus quiser Tá em ordem E o dono dele, hein? Proprietário Meio deprimido Meio deprimido Tá se recuperando Tá se recuperando Olha uma toada aí, nego Ei, nego, doco Manda aquele recado Pra aqueles camaradas lá Faladorzinho Fabinho Noé Fabinho Noé Manda um alô Pra Fabinho Noé Em Mardone, sim Manda um alô Fabinho Noé Pra ele um dia Topar com tudo Numa disputa Fica-feira Viu a ver Que é um caba Quentado com o dentre Disputa Toda hora Todo tempo Viu a ver uma coisa Eu vi aquilo Que é que rola de feio contigo Tu é super-homem, hein? Tô com a boa Pra garupa do boi, hein? Ei, vou marcar ele, viu? Marque, marque Pode marcar Vou marcar ele, viu? Vai marcar Fabinho Noé Que eu sigo ele Ele manda um filho É escrito Na página deles As cascavel As cascavel Mardone, meu filho E a sucuri Fabinho Noé Ô, nego de boa Agora tem Mas Se liga a dica É um corte É um corte Chama, nego doco Em 27 de março Do ano 2004 Aconteceu uma tragédia Veja como foi o fato Surgiu uma triste ideia O amigo Caraveia Praticar um triste fato Quando a notícia acendeu E rádio e televisão O Caraveia se matou Com as suas próprias mãos Isso é mentira Ele matou Acaba a tirar a vida Acaba a dar aquele Acontece, porra Porra É foda Depressão Momento, não é momento Depressão No meu tempo de menino Correboi era destino Depois que cansou Teus ombro Com o peso Da cruz da idade Pergunta Por tua infância Chora pela mocidade Sem existir outro jeito Fez um deposto No peito Para guardar Tua saudade Olha o Elcio Olha o Elcio do gado É, mano Olha o Patrocínio Gêmeo Bora fazer um Não é fraco não, viu Gustavo Melo É o nome da feira Qual é o patrocínio Do homem Cuida Cuida Tá aí pro mundo todo Vixe Gustavo Melo Vamos depois pro escritório Olha, Elcio A gente tá no Pantanal, é E a vida? A vida é essa Força até tá errado Mas Essa é a vida E prepara Desimbestou, foi? Tá desgarrado, é? Olha que coisa linda, gente Que coisa linda A tropa Vai dar uma galopada agora Nessa areia Precisa de machucar em ordem Elton Jerônimo Elielce Nego Duco E eu tô aqui no Lourinho, né? Eita vida Calma, Elton Calma, Elton Silva Como é o nome da granja? Patrocínio aí O patrão Como é o nome da granja? Olho d'água Granja é olho d'água É não, porra O patrocínio Heineken Faltou só o boné da Coca aí Agora Eita foto do caramba Fica aí Vocês três aí Show de bola Pressão, pressão Passando de boca a boca Rádio não quer? Não, não É de vaquira Assim Dedo malandro Vai cair o celular, meu irmão Pode pagar a lappa Vai cair o celular Vai cair o celular Vai cair o celular Vai cair o celular Vai cair o celular, meu irmão Vai cair o celular Vai cair o celular Minha vida é essa Viu? Tchau 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 Bota na pressão Skit Vai vai vai